O jogo seguiu, bola cruzada para a boca do gol, Pitona! Perde o gol certo, Bandeirante, Esporte Clube, Magrini! A bola vai ser tocada rapidamente para o ataque da equipe do Deportivo Brasil, atirada a bola para o gol, saiu à direita! Guilherme, Luiz Henrique, tocada a bola para Cainan, faz o giro, faz a volta. A bola vai ser tocada em cruzamento para a boca do gol, vem Bahia! Errou, bateu, segurou o goleiro, a bola foi rebos! Bateu o tiro de meta, a bola viajou pelo alto, subiu a zaga do Deportivo, bola tocada, Bandeirante levou vantagem, vai na sequência rapidamente o jogador Bandeirantino, o que parece é o Chico, bola cruzada para a boca do gol! Bola tocada! Passou o pé! Senna, boa jogada, cruzada a boca para o gol, tirou a saca, a bola voltou para o Bandeirante! Vai, tricolor, vai que a nossa fé te empurra! Olha a mascada, pela esquerda, correu, bola cruzada para a boca do gol, batido, vai entrando, quando ele não tirou, mas não valia nada! As pessoas que estão acompanhando aqui, desejando, falou que a transmissão está bacana, muito obrigado para a galera do canal, né? O Alessandro depois ele mandou aqui da torcida do Bandeirante, fechado com o Leão, vamos seguir o lance, Cacá! Segue o Choco, bola lançada para o ataque do Bandeirante, vem a zaga, se atrapalhou, se confundiu, caiu o goleiro e segura com o virulho! Os termômetros marcam apenas 20 graus, vem Leão! Lá vem Bandeirante, pela esquerda, correu, bola batida, segura o goleiro! Muzo Pereiré, Cacá! Eu quero saber quem é o Pereiré, barata! Quero saber quem é, barata! Você podia sortear um prêmio no Lalo, para quem acertar quem é o Pereiré no final do ano! Vem Bandeirante, bola cruzada para a boca do gol! Segura o goleiro! Vai para o contra-ataque rápido, tricolor! Bola impulsionada pela direita! Vem Senna! Senna dominou, ajeitou, bola cruzada! Saiu o goleiro e segura! Olha ele de novo! De longe, batida! Passou a esquerda do gol do Bandeirante, ao que parece seria o Eliton, não, não é o Eliton, não! Deixa eu confirmar aqui só um minutinho, Cacá! O goleiro saiu mal, o Enal! Bola tocada! Perde grande chance o Desportivo Brasil! Insistiu, bateu na trave! Bola cruzada para a boca do gol! Pintou por ali! Bola recuada! Vem o Zac, vem o Otacão do Bandeirante, bola cruzada! Para o gol! Espal! Bola cruzada para a boca do gol! Tentando por ali, subiu o goleiro! Segura, confirma, pegando uma pinta! Bola cruzada para a boca do gol, blijam! Tchau! Bola cruzada para o gol! Tchau! Tchau